Olá pessoal, estou recebendo hoje a honrosa visita do Eduardo Ribeiro, que é presidente nacional do Partido Novo. E antes de falar do assunto, que são as perspectivas do Novo para esse ano de 2021, quero agradecer, Eduardo, pelo apoio que você deu, que o diretório deu e que todos os filiados deram a nossa candidatura à presidência da Câmara. Muito obrigado. De nada, Marcelo. Primeiro, parabéns pela candidatura. O Novo nunca vai se furtar de ser sempre uma alternativa, mesmo contra todas as probabilidades. Nós viemos para tentar mudar a política, não para ser mudada por ela, e nós precisamos sempre ser uma alternativa para que as pessoas possam ver no Novo uma saída e um caminho. Estivemos aqui esses dois dias, conversamos com todos os deputados, com a liderança, com os assessores, entendendo a dinâmica depois de um ano tão difícil, tão sofrido para o Brasil, e que ainda vai ser um ano difícil em 2021, mas vivemos uma nova eleição, e apesar de todo o contexto, todas essas contradições que vivemos na própria eleição, quem sabe aí possa se vislumbrar um futuro próximo com reformas que aquilo que o Brasil precisa, de fato, para começar a destravar e a gente começar a seguir o Novo 1 aí. Lógico, já pensando em 2022, que de novo, o Novo vai trabalhar para ser uma alternativa. E vamos ser uma alternativa. E aqui na Câmara, a gente tem tido uma postura independente, muito crítica, inclusive, sobre os erros na condução da pandemia que aconteceram. Isso vale para todos os governos, mas, obviamente, digo, estaduais, municipais e também federal, mas como deputado federal, nossa responsabilidade é fiscalizar o Poder Executivo federal. E, ao mesmo tempo, de apoio àquelas pautas que são importantes no Brasil. E o Novo tem, aqui na Câmara dos Deputados, compromisso com as reformas tributária, administrativa, e, inclusive, Eduardo, muitas vezes a gente tem defendido elas com muito mais força do que o próprio governo. Eu lembro, inclusive, na própria reforma da Previdência, em que eram apenas os nossos oito deputados federais sozinhos, apanhando no fronte, enquanto o próprio governo federal havia se distanciado, aberto o mundo, demorou muito para entrar. Então, a gente tem muito orgulho do trabalho de vocês, que continuem sendo a inspiração para que mais pessoas se inscrevam no processo seletivo, sejam candidatos e sejam deputados federais, pelo Novo também, quem sabe, já em 2023. Exatamente. Vamos encerrar assim. O ano passado, o ano de 2020, foi um ano de crescimento para o Novo. Nós tínhamos quatro vereadores em todo o Brasil, passamos a ter 29 o nosso primeiro prefeito eleito, inclusive, do seu estado, de Santa Catarina, o Adriano, lá de Joinville. Parabéns pelos resultados e vamos torcer para que o ano de 2022, mais do que torcer, trabalhar para que o ano de 2022 seja um ano de crescimento ainda maior para o Novo. Afinal de contas, nós queremos você, se você quer realmente mudar o país, concorrendo nas próximas eleições e, quem sabe, incrementando a nossa bancada federal, tendo aqui mais do que os nossos oito deputados. Afinal de contas, a nossa meta é chegar a quantos deputados? A 31. Vamos chegar aos 31 deputados federais. Essa é a nossa meta, vamos tentar cumpri-la e vamos trabalhar muito para filiar pessoas para participar do processo seletivo. Para encerrar, deixar uma mensagem para quem quisesse filiar o Partido Novo, participar do processo seletivo, como faz? É isso aí. O Novo é um partido que tem valores e princípios muito claros. Nós preservamos esses valores e princípios através da atuação dos dirigentes, dos mandatários e dos filiados por si só. Novo não usa fundo partidário, não usa fundo eleitoral. Entra no site, dá uma conferida, novo.org.br. Se se sentir parte daquilo, venha para o partido. Em breve nós vamos abrir o edital para as candidaturas do deputado federal e vai ser muito bom poder contar com a sua presença. Esse é o Eduardo Rodrigo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo, dando a honra da visita aqui no Gabinete 958. Muito obrigado, pessoal. Valeu! Obrigado, pessoal.